Tá bom, pessoal, eu tenho que correr contra o tempo. Provavelmente você deve estar imaginando o porquê de eu estar tão desesperado assim. E a resposta é bem mais simples do que vocês pensam. Tá vendo essas câmeras aqui? Eu sei exatamente o culpado por elas. E uma das minhas suspeitas é que o culpado é o Yuri. Apesar que não é uma suspeita, eu acho que tá mais pra uma certeza. Ó, deixa eu colocar aqui o recadinho de volta pra ele aqui, ó. Olho neles. Mas, Freezy, não tem nenhum problema. Confia em mim quando eu falo que tem um problema, porque realmente tem. Essas câmeras já estão espalhadas no servidor faz uns tempinhos. E elas sabem exatamente o jeito que a gente tá agora. Por exemplo, talvez o Yuri saiba, e todos os membros que têm essas câmeras, que meus pokémons não estão no nível 100. E isso é muito, mas muito arriscado. Não ter os meus pokémons no nível 100 significa que qualquer pessoa com um pokémon nível 100 pode derrotar meu time inteiro. Nível é o que mais faz diferença numa batalha pokémon. E tá nessa desvantagem começando todas as batalhas, é algo terrível. E é exatamente por isso que eu preciso treinar. Eu tenho que ficar no meu modo sério, sabe? Agora meio que eu tô muito bonzinho. E depois que eu descobri que já tem participante com um pokémon no nível 100, aí que eu descobri que eu tava bonzinho até demais. Já passou da hora de deixar todos os meus pokémons nesse nível. E é claro, treinar eles também. Mas pra minha linha de raciocínio ficar legal, eu vou precisar derrotar uns pokémons. Vocês já vão entender o porquê. Ah, deixa eu ver se tem algum... Será que você dropa o que eu preciso, amigão? Toma um kick aqui. Sério? Ah, nossa, eu esqueci. Meu anirreleito tá nível 36. É óbvio que esse carinha não vai dar dano. Pera, deixa eu ir pra um pokémon de verdade. O meu Samuroto. E pelo sinal, eu acho que é o que mais vai evoluir hoje. Já toma um Sizzle Zed aqui na cara. E se desce, né? Pra acertar. Vamos ver se ele vai dropar o que eu preciso. Não. Eu devia imaginar. Ah, eu acho que esse tentacu pode dropar o que eu preciso. Vamos ver. Paco de tinta. Perfeito. Depois disso, eu só vou precisar derrotar um pokémon pássaro. Que pode ser literalmente qualquer um deles. Até mesmo um Pidgey, Murkrow. Qualquer pássaro que aparecer aqui perto. Pode até mesmo ser esse Pidgey aqui na minha frente. Tudo que eu preciso dele é de uma pena. Pera. Vem cá, amigão. Razor Shell. Dropa uma pena pra mim, por favor. Perfeito. Daí, eu só vou precisar vir aqui e pegar um livro. E juntar esses três pra fazer um Book and Quill. Eu sei. Provavelmente vocês acham que eu tô enrolando. Mas isso aqui é pra anotar tudo. Eu vou precisar de várias coisas. E eu vou anotar elas aqui. Do mesmo jeito que tinha o plano do olho neles. Eu vou criar o meu próprio plano. O plano é espada e escudo. Pra esse plano funcionar, eu vou precisar de. Staff Berries. Vidro. Berries azuis, vermelhas, roxas, verdes, amarelas e rosas. Minérios diferentes. E ataque. Provavelmente você deve estar pensando. O que é que isso aqui tá sendo espalhado. Mas vamos por partes. Tudo vai fazer sentido logo logo. Primeira coisa que eu tenho que ir atrás é de Staff Berries. Provavelmente você deve estar se perguntando. O porquê que o maluco chamado Frizzzy tá indo atrás disso. A resposta é simples. Nível. E não. Eu não vou fazer um Curry convencional como todo mundo faz. Eu tô indo além. Até porque as coisas aqui na Poké Squad são um pouco diferentes. Provavelmente vocês já viram. Mas dá pra gente capturar as Minds. Eu não lembrava disso. E sinceramente. Eu só descobri depois. Mas além das Minds. Aqui na Poké Squad. A gente pode craftar algo com as Staff Berries. Eu só vou precisar ter uma boa quantidade dessas carinhas aqui. E de vidro logo depois. Pera. Eu vou pegar essa plantação inteira. A plantação cresce. Então eu nem vou precisar fazer uma plantação também. É só roubar essas aqui mesmo. Quer dizer. Roubar não né. Se elas vão crescer de novo. Não é roubo. Eu só tô pegando emprestado. Algo que aparece já já. Além das Staff Berries. Eu também vou precisar de vidro. É bem pouco. Mas na dúvida. Eu vou pegar bastante. Eu acho que 12 já é mais quico do que eu preciso. Daí eu posso vir aqui em casa. E colocar pra esquentar. Será que eu não tenho carvão? Tá. E uma coisa que eu não sabia. Eu não tinha carvão. Tá bom né. É só pegar aqui um cadinho. Por sinal. Eu já devia ter encantado essa picareta né. E eu ajudei outras pessoas a encantar. Mas não encantei a minha própria. E pera. Cadê aqui? Nossa. Eu guardei as arestas sem querer. Agora sim. Deixa eu vir aqui encantar a minha picareta rapidinho. Eu só preciso de lápis. É. Alguém pode me explicar onde estão meus lápis? É sério que acabou os lápis azule também? Nossa. Eu tô muito pobre de minério cara. Aí né. Eu acho surpreendente que eu não tinha lápis azule. Mas agora eu tenho 12. E dá pra pegar mais um pouquinho aqui na frente. Relaxa. Eu sei que vocês não estão entendendo. Porque eu tô fazendo toda essa maracutaia. Mas confia em mim. Esse plano espada e escudo tem muito sentido. E não. Não tem a ver com os arsens amazenta. Agora eu posso voltar aqui em casa. Encantar essa picareta. Consegui deficiência 4 e unbreaking. E eu acho que eu tenho fortuna. Não. Eu não tenho. Eu consegui alguns encantamentos aqui. Mas nenhum deles é fortuna. Na dúvida. Eu vou aproveitar pra encantar a minha elitra. Será que eu consigo encantar ela aqui? Não né. É só aplicando. Só colocar aqui ó. Mending. Inquebrável. Eu sei que é meio inútil. Mas eu gosto de ficar andando com a minha elitra invisível. Mas ó. Agora sim. Eu já tenho tudo. Eu tenho o Bottle. E... Ah. É verdade. Tá faltando uma coisinha pra mostrar o segredo pra vocês. Eu preciso de uma Chesterberry. Eu não anotei ela no plano da espada e escudo. Porque eu não lembrava. Espera. Vamos ver se alguém plantou elas aqui. Vou subir com o meu Glasgow. E vou explorar aqui a vila. Vai que alguém plantou e eu não sei. Ó. Aqui embaixo. E isso parece ser uma Chesterberry. Eu morri. Como eu estava falando. Isso aqui parece ser uma Chesterberry. Exatamente. Cara. Vocês não imaginam o que eu tô fazendo agora. Do mesmo jeito que eu posso vir numa crafting table. E fazer mintes. Eu posso vir em uma. E fazer ultra haristoda. Exatamente. Isso aqui fica num segredo entre eu e vocês. Mas provavelmente o pessoal vai descobrir. Ou vocês vão falar pra eles. Mas exatamente. Eu posso craftar ultra haristoda. E o melhor de tudo. É que uma ultra haristoda. Dá quatro níveis pros meus pokémons. E isso aqui é simplesmente incrível. Porque vai dar pra evoluir todos eles pro nível 100. De uma forma consideravelmente mais fácil. Do que os outros participantes estavam usando. É literalmente só plantar e ter vidro. Ó. O primeiro que vai chegar no nível 100. Eu acho que merece ser meu Glasgow. Pra ele eu acho que só fica faltando o Rush. Pra ele ficar tipo muito bom. E Earthquake também né. Eu não posso esquecer. É o melhor ataque que ele tem praticamente. Toma aqui mais um. E você vai ser o primeiro. É literalmente os últimos vão ser os primeiros. O Glasgow foi o último pokémon que eu capturei. E vai ser o primeiro a chegar no nível 100. Eu quero deixar pelo menos essa equipe aqui no máximo. Eu sei. Não é uma equipe muito boa. Mas eu confio no meu potencial de deixar ela melhor. O problema é que eu preciso de mais vidro. O Chesterberry eu ainda tenho. Mas é bem fácil ó. A gente faz mais bottles. E faz mais ultra haristoda. Daqui a gente tem mais um pokémon no nível máximo. Dessa vez pode ser o Anirleip. Esse carinha aqui tem um potencial muito grande. E eu acho que ele merece também. Toma aqui ultra haristoda pra você amigão. Até você não aguentar mais também. Eu vou ter que fazer isso aqui com todos os pokémons. Nessa primeira parte do plano espada e escudo. Pra deixar todos eles incrivelmente fortes. E me ajudar no futuro. Lembrando que eu sou um cara da paz. Mas se me atacarem. A paz acaba. Porque eu não sou bem. Não sou bobo não. Vamos ver. Aqui. Anirleip no nível 100. Aí. Por sinal não só ele né. Eu posso aproveitar e deixar o Tiranitar também. Quem diria. O time tá metade no nível 100. Por sinal só o Glaisco no nível 100. Já seria capaz de derrotar o meu time antigo. Literalmente só ele. Eu só vou ter que fazer isso com todos os outros. Até deixar o meu time por completo no nível 100. Olha isso. Glaisco, Anirleip, Tairanita, Samurott, Ferrotorne e o Saluna. Eu também aproveitei a viagem né. Já que eu tava inspirado a fazer o Traharissoda. E também deixei o Darmaniton. O Ignil. E o Tatsugiri no nível 100 também. Ou seja. Pra quem não tinha nenhum Pokémon no nível 100. Ter 9 já é uma baita de uma evolução. Mas. Se vocês bem viram aqui no meu livro. Essa parte é só a primeira. A gente ainda tem muita coisa no plano espada e escudo. Aqui sendo. Berries azuis. Vermelhas. Roxas. Verde. Amarelas. E rosas. Eu acho que isso inclusive eu posso aproveitar que o Alexei já fez uma plantação. Já que ele foi parceiro aqui de bom grado e fez essa plantação pra gente. Eu já vou aproveitar ela. Ele tem fruta amarela. Fruta azul. Se eu não me engano. A Tomeg é considerada vermelha. Essa aqui é considerada verde. Eu acho. Essa eu acho que é outra vermelha. Aqui tem uma amarela. Também tem outra verde pra fazer combinação. E tem essas aqui que são consideradas rosas. Eu acho. Eu sei que a maioria de vocês não tá entendendo o porquê de eu tá pegando frutinhas. Mas tudo tem um sentido. Ó. Aqui tem mais Chesterberry que eu acho que é considerada rosa também. Então eu vou pegar algumas. Eu não lembro qual é a cor da Starf. Mas na dúvida eu vou pegar também. Ainda bem que o Alexei fez essa plantação porque me poupou bastante tempo. Ele não é nem meu amigo nem meu inimigo. Nós meio que tá neutro né. Apesar que eu ajudei ele. Então eu acho que ele é mais meu amigo do que meu inimigo. Ok. Eu acho que a fase de pegar a Berry já passou. A gente pegou muitas. Tem literalmente de todos os tipos e cores. As Berries normalmente cada uma tem uma utilidade diferente. Tipo a Chester. Ela cura e lipa. Ela é usada em Pokémuns que usam Reste. Também tem a Citrus que recupera a vida. A Kelps que reduz alguns EVs. A Qualoch reduz EV de defesa. Mas eu não preciso de nada disso. Ou quer dizer. Preciso e não preciso ao mesmo tempo. O que eu preciso realmente agora é vir numa caverna. Eu sei que vocês já estão meio cansados. Mas aqui eu preciso de um Ametista. Exatamente igual a essa que tá na minha frente. Além disso eu vou precisar de alumínio. Mas eu acho que isso é prata. Isso aqui é cristal. Cara. Onde é que tem alumínio nessa caverna mano? Eu preciso de pouquinho. Acho que é três. Cara. Eu acho que alumínio é bauxita. Não é? Exatamente. Já encontrei três. Perfeito. Daí eu posso vir aqui esquentar as bauxitas que eu tenho. Pegar um cadinho de vidro que sobrou. Peu bolstone. E três alumínios. Aqui. Vai ser a chave pra isso tudo. E alumínio. Daí eu posso finalmente fazer um Infuser. E eu esqueci de bastante coisa. Eu preciso de mais alumínio. Eu até vim na minha casa antiga pra ver se eu tinha. E no final eu não tinha não. Tá? Eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado. Mas não tão complicado quanto parece. É só fazer isso. Isso aqui. E tá pronto. Agora sim. Um Infuser. Eu não vou complicar muito pra vocês não. Mas o que vocês tem que saber. É que isso aqui ajuda a deixar meus pokémons mais fortes. Tudo depende da combinação de berries que eu colocar aqui. Se eu colocar uma Qualute juntamente com uma Grippa. Ou melhor. Uma Grippa com uma Citrus. Eu vou fazer uma espécie de suco pokémon. Igual esses que vocês estão vendo aqui ó. Esse suquinho vai aumentar a defesa do meu pokémon. Por exemplo. Um pokémon que precisa de defesa do meu time. É o Ferrotorne. Agora o meu parceiro tá com dois oito set de defesa. Se eu usar o suquinho. Ele vai pra dois nove cinco. Ou seja. Um suquinho desse. Já fez a diferença total no meu pokémon. E pode melhorar de novo. Olha só. Dois nove cinco. Eu vou usar dois. Foi pra trezentos e onze. São quase vinte pontos de diferença. E acredita em mim. Na hora da batalha. É muito importante ter essa diferença. Então. Tudo que eu vou fazer. É fazer vários tipos de sucos aqui. E. Pera. Aproveitar pra deixar um barril especializado pra isso. Bem aqui do lado. Eu vou fazer todo tipo de suco que eu conseguir. Pra evoluir todos os status dos meus pokémons. Como a gente tem várias plantações de berries no servidor. Não vai ser tão difícil assim. Além de que. Eu também tenho algumas guardadas aqui. Que podem me ajudar. Então. Mãos na massa. Ou quer dizer. Mãos no suco. Eu acho que é isso. E. Bem. Pessoal. Eu acho que eu perdi a mão. Eu fiz muito mais do que alguns sucos. Eu fiz suco o suficiente. Pra deixar todos os meus pokémons. Do melhor jeito possível. Literalmente. Eu posso deixar todo mundo treinado. Eu só vou ter que tirar onze vezes da galera. E deixar eles lim. Pra fazer isso. Eu vou precisar de umas berries específicas. Que a gente encontra aqui. Tipo a grepa. Por exemplo. Essa aqui diminui a especial defesa. E um pokémon que não precisa de especial defesa. É o Anirleip. Ó. Vamos ver se ele tem ponto em especial defesa. Ele tá com duzentos. Se eu usar a grepa. Ele foi pra duzentos. Ou seja. Ele não tinha ponto em especial defesa. Mas alguns pokémons que eu tenho. Não precisam disso. Então primeiro eu vou limpar todo mundo. E. Prontinho. Eu limpei toda a galera na questão dos efeitos. Nenhum deles tem mais nada. Eu não acho que seja tão importante assim. Mas. Nossa. Agora que eu percebi. Até hoje meu samurote tá sem nature. Pera. Eu vou aproveitar que tem uma inauguração aqui no servidor. Parece que a gente já teve a primeira lojinha do servidor da PokéSquad. Isso aqui é algo que vocês não estão muito acostumados. Mas que é muito interessante. Eu tenho que lembrar qual é a nature perfeita pro samurote. Parece que é Jolly. Ó. Tem em estoque. Tem duas. E ela custa uma moeda de ferro. Eu tenho que pegar a minha carteira aqui. E trocar uma moeda de ouro. Por dez de ferro. Daí eu só vou precisar de uma. Pra comprar isso aqui. Perfeito. Uma Jolly. Daí a gente chega aqui. E deixa nosso samurote num potencial incrível agora. Se liga só. Já deu uma melhorada. Com a nature do samurote trocada. Eu vou ter que colocar as mãos na massa de novo. Ou mãos no suco. Quer dizer. Essa piada já perdeu a graça né. Basicamente eu vou dar os sucos exatos. Para todos os meus pokémons. Para eles ficarem com os melhores status possíveis numa batalha. Eu sei que ainda falta aquele negócio de EV. Ou quer dizer de IV. Mas eu não tô querendo nerdolar tanto agora. E tô querendo ir no mais básico. Depois eu penso nisso. Eu tô me garantindo na hora da batalha aqui. Vocês não entenderam isso. Mas vamos lá. Vou pegar esses sucos. E colar os melhores status em cada um deles. Agora a última. É o Saluna. Que só tá faltando a espécie do ataque. Que é o suco azul. Mano. Vocês não tem noção o quão melhor meu time tá agora. Só de eu ter feito só esses passos que eu fiz ao longo desse vídeo. O meu time pokémon deve ter melhorado pelo menos umas mil vezes. Mas a última coisa que tá faltando agora. São os ataques. Que são fáceis da gente ajeitar. Por exemplo. Eu acho que o Glyscore precisa de TR. O Samorote também não. Eu acho que a Ussaluna precisa. Porque ela precisa tanto de Half Power. Quanto de Moonlight. Eu acho. Quer dizer. Eu coloquei Moonblash. Mas ela precisa de Moonlight. É F Power. E é claro. O principal movimento dela. O Blue de Moon. Daí só fica faltando o Calm Mind. Que eu vou ter que imprimir. Mas isso vai ser um pouquinho mais complicado. Mas antes. Deixa eu parar de ser burrico. E colocar aqui os ataques certos né. Eu preciso colocar Crunch no meu Tyranita. Além também de colocar Rock Slide. É muito bom ter esses dois ataques. O último seria Pursuit. Mas eu acho que ele não aprende desse jeito. Será que é Egg Move? Eu acho que não. Não. Não é. Deve ser Dutore então. É. Eu tenho que dar algum jeito de aprender Pursuit. É um ataque muito bom pro Tyranita que usa esse item. E eu também tenho que lembrar que esse Anirleip aqui tem que ter Final Gambit. Meio que ele é feito pra dar um susto no adversário com um milhão de dano de uma vez. E os outros ataques eu acho que ele não aprende. Pelo menos não que eu esteja vendo. Ele precisava de Shadow Claw. Provavelmente em alguma hora eu vou mudar esse set do meu Anirleip. Que pra quem não sabe. Set é basicamente os movimentos e estratégia que eu tô usando nele. Do jeito que ele tá agora ele é bom. Mas precisa de mais teste. Uma coisa que eu posso fazer por sinal é dar uma olhada nos baús dos participantes. Vai que tem alguma coisa que eu preciso. Ou uma terre que eu não tenha. Hum, aqui tem um Focus Sash. Hum, interessante hein. Tava precisando de um Focus Sash. Mas não, eu não vou roubar não. Não agora. Ó, aqui tem várias. Tem Close Combat, Death in Gleam, Taunt, Calm Mind. Eu falei pra vocês que ia ser difícil. Mas já que o Wolfão já fez pra nós aqui. Eu que não vou reclamar. Só colocar no lugar de Blood alguma coisa. Ice. Tem mais alguns aqui. Tem Fire Blitz que eu já tinha impedido. Tem Sludge Bomb, Giga Drain, Dragon Pulse, Taunt. Eu acho que... Não, eu não preciso de mais nenhum que tá aqui. E eu sei que precisa de alguns movimentos. É esse Ferrotorne. Ih, agora que eu lembrei. Essa nature dele tá muito ruim. Pera, deixa eu aproveitar que eu tô aqui do lado. E comprar uma mind pra ele também, né. Ó, eu preciso de uma moeda de ouro. E eu acho que é uma mind azul. Não, azul é de Special Attack. É... Ah, não. É azul escura que eu preciso. Relaxado. Parece que tem pra venda aqui, ó. Vamos pegar relaxado. E pode relaxar, Ferrotorne. Agora você tá com a nature certa. Entendeu a piada? Relaxado. Relaxar. Cara, foi uma piada muito inteligente. Agora o meu maior problema fica colocar Rust no meu Gliscor. Mas eu tenho um plano. Eu até poderia tentar colocar Rust. Mas eu acho que é melhor eu colocar Earthquake. Ele já tá com Earthquake? Não. Tá, dá pra gente criar um Gliscor diferente. Eu fico com um NoCopy, Earthquake no lugar de Return. E daí fica faltando um Protect. Protect é bem fácil da gente imprimir. Será que eu tenho algum Pokémon que aprende? Eu acho que eu vou fazer o Return. Ih, pior que o filho da mãe não aprende não. Inclusive, deixa eu ensinar aqui pra ele poderoso Girobal. Que agora que ele é relaxado, o ataque é mais forte do que o normal. Aqui parece que não tem mais nada. Até porque eu acho que é Spikes que usa. E por sinal, eu tinha vindo dar uma olhada nesse baú e tinha descoberto aqui de novo. Spikes? Não, não, não é pra você não. É pro Ferrotorne. Ih, perfeito. Agora o Ferrotorne tá muito bom. Por sinal, eu não sei quem é que tá morando aqui. Mentira. Eu sei. Mas o Yudi tá deixando todos os itens dele aqui dentro. Tipo, ele meio que avisou pra mim que ele era o cameraman aqui da Poké Squad, praticamente. E agora ele deixou simplesmente a carteira dele lá. A sorte dele é que eu sou um cara da paz. E mesmo ele colocando câmera pra me observar, eu não vou roubar ele. Não é bem que merecia. Agora, de verdade, pra esse time ficar completo, só fica faltando item pro Samurott e pro meu Ferrotorne. Fora isso, eu acho que eu tô bem mais forte.